Beleza, salve pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui. Hoje a meta do dia é azuis ou pretas e cara acho que eu tenho um monoblue bem interessante é sempre perto de coleção nova sai uns meus decks e uns decks iniciais é não necessariamente não necessariamente uma coleção nova mas assim com o intuito de sempre manter a criatividade e tá aprendendo coisas novas aqui tem azul com o famoso Dimir acho que é um deck inicial e vamos até dar uma olhada aqui no o Otis Edmuna azul mágica instantânea e o reforçar três né derrubou a criatura o planswalk é algo que você controla você não controla para mão de seu dono essa mágica foi reforçada em vez disso qualquer aquela permanente no fundo do gemório de seu dono ok tem o que o sol negro x preto acho instantâneo até uma criatura alvo recebe menos x menos x até o final do turno e x for igual superior a 5 devolvo um card de criatura com valor de mana igual inferior a x do cemitério para o campo de batalha virado nossa parece uma remoção muito boa e somente se os x por igual maior a 5 né você vai tirar uma coisa grande de seu adversário e você vai é 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 o e vai tirar alguma coisa grande seu adversário você vai trazer alguma coisa volta bem bem e foi show é o arqueóloga falage custo 12 criatura humana bater 20 3 é quando ela entra no campo de batalha se tritura três cards eu pode colocar em sua mão card não de criaturas terreno Se não fizer isso, coloque o marcador em arqueóloga falagem Ou seja, se você tem a opção de fazer ou não, você pode ter 1 barra 4 Mais de dançarina mercurial De novo Mais de dançarina mercurial custo 2 Criatura felixeno ladino Não pode ser bloqueada Toda vez que você conjurar uma mágica não de criatura, coloque o marcador de óleo nela Toda vez que você causa danos de combate ao jogador, você pode remover 2 marcadores de óleo dela Fizere isso quando você conjurar sua próxima mágica instantânea nesse turno Coloque novos alvos para a cópia Névoa Resuvana Do 2 mágica instantânea por reforçar 2 Sendo que 1 incolor e 1 preta Devolva permanente alvo na 1 ficha Mão de terreno para a mão do seu dono Se essa mágica tiver sido reforçada, conclame para sua mão a duplicata daquele card Ela ganha perpetuamente Você pode gastar mana como se fosse de qualquer cor para conjurar essa mágica Cara, parece muito interessante Principalmente se você pagar 4, né? Com os 2 do custo normal, com os 2 do reforçar Né? Você devolve a permanente alvo Então pode ser um planus walker Ou uma criatura grande que o cara tenha Normalmente é isso que a gente quer copiar para a gente É, mas vem para sua mão a duplicata Cara, mas parece muito bom Cara, e a... Tipo assim, a... A... A arte eu achei muito bonita Particularmente 3 3 Re-ezugue os ladrilhosos Os ladrilhosos Os tu dois 1 barra 3 Criatura lendária e espírito artífice Você vira ele O card de criatura alvo em seu cemitério Se torna perpetuamente um artefato Pode conjurar aquele card nesse tu Ele perde todos os outros tipos de card Ele dá vida, entre aspas Alguma coisa que está no nosso cemitério Pelo menos O cemitério não é o fim aqui, né? Tudo bem A gente tem um tributo a Urborg Custo 2 Mágica instantânea Reforçar 1 Azul A criatura alva recebe Menos 2, menos 2 até o final do turno Se essa mágica foi reforçada Aquela criatura recebe Menos 1, menos 1 adicional Até o final do turno Para cada carta de mágica instantânea E de feitiço do seu cemitério Nossa, então isso aqui É uma remoção bem forte, inclusive Principalmente se eu tiver reforçado E no início do jogo Ela também joga Porque ela custa 2 E tira menos 2, menos 2 E essa parada de tirar menos 2, menos 2 É importante Porque as vezes o cara pode ter um indestrutível Pode ter alguma coisa assim Então do meio do jogo para lá Ela é uma remoção bem boa Voar Ou Vorar, né Proforador Odaliano Custo 2 Ele é bem de mir mesmo Um azul e um preto Criatura lendária Ferexiano Tritão Mago Você vira ele Você compra um card E depois descarta um card Se você descartou um card Mágica instantânea Ou de feitiço Dessa forma Cada oponente perde um ponto de vida E você ganha um ponto de vida Nossa, bem interessante Você paga 2 Sacrifique e Vorar Você pode conjurar o card de mágica instantânea O alvo do seu cemitério Nesse turno Aquela mágica seria colocada no seu cemitério Em vez de sua exilia Ative somente com um feitiço Então nesse de mir aqui Você vai jogar muito com um cemitério Vamos lá para a galera do custo 3 Curva 3 do deck Dragonete Traineira Custo 3 Criatura Feliciana Dragonete Voar 0 barra 0 Quando entra no campo de batalha Então entra no campo de batalha Com o marcador de óleo E recebe mais um mais um Para cada marcador de óleo nele Toda vez que você conjurar uma mágica Não de criatura Coloca o marcador de óleo Então aquele bichinho que entra pequeno Ele tem voar que é uma evasão Isso é importante Isso é bom De um modo geral Já que ele não vai descer grande Provavelmente Os efeitos do óleo Só vão funcionar nele Depois que ele desce Depois que ele entra no campo de batalha Ele entra 1 barra 1 E aí você vai fazer coisas E ele vai crescendo Aquela criatura pequena Que daqui a pouco se torna grande É bem interessante mesmo Espionagem Feliciana Custo 3 Feitiço Tem um reforçador Praticamente o deck reforça em tudo Compre 2 cards Compre 2 cards Se essa mágica for reforçada Cada oponente descarta 1 card Comprar 2 cards sempre é bom O custo 3 é aquela Normal do azul E no caso Reforçar Sempre aquela coisa Mas eu sempre vejo assim O melhor e o pior da carta É uma carta ok para um azul Nada de especial aqui A Muralha da academia Custo 3 Criatura barreira É 0 barra 5 Então ela segura Por exemplo Um cara no monored Ia ter que Penar Não sei Mas assim É zero né Mas Barra 5 Barra 5 Segura muita coisa né Toda vez que você conjurar uma mágica instantânea Em um feitiço Você pode comprar um card Se fizer isso Descarte um card Essa Habilidade desencadeada Apenas uma vez a cada turno É legal né Ela te ajuda De certa forma E ela te protege um pouco né Já que o deck é todo baseado basicamente Em controle né velho Que eu estou vendo aqui Remoção Devolva a criatura O plenzoado para a mão do cara Ou seja Tudo que o cara for fazer né Essa coisa do azul e do preto né Então se não me engano As cores mais Que tem mais tipos de remoção né Por exemplo Essa carta aqui que é o homicídio Custo 3 Mágica instantânea Destrua a criatura alvo Isso é bem a cara do preto mesmo né Bem em remoção Vou te dar um tiro na sua cara assim Bem que Vermelho tem É Todos tem Mas acho que Branco verde Vermelho não tem Essa coisa Tão concreta né O azul ele quer Calterar né Da cauta Não deixar que você faça coisas Que o preto quer Quer dar Quer remover É um deck bem removal né Então Deslacrar A necrópole Bem feio né Custo 3 Mágica instantânea Cada jogador Tritura 3 cards Depois você devolve Até 2 cards Criatura de seu cemitério Para sua mão Ou seja Basicamente Você quer zicar o cara Você quer matar o que ele faz E daqui a pouco você quer trazer do cemitério 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 aqui Uma sinergia do deck né Curador Da Psicorédio Não Foi mal Curador da Psicorédio 4 Criatura Filixiano Mago Bem esquisito mesmo né Parece um robô Com duas cabeças A 3 3 Eu falei Quando ele entra no campo de batalha Coloque até um card Mágica instantânea de feitiço Alvo do seu cemitério No topo do seu grimódio É Bem interessante Não é assim um abraço tempo Mas Como que volta Cusco Relogioeiro 4 3 3 Ele é bem de mir mesmo Azulzão com pretão mesmo 2 2 Black Vamos para cima Criatura Lendária Humano Artesão Quando ele entra no campo de batalha Conclame um card com o nome Relógio da Meia Noite No campo de batalha Toda vez que você conjura uma mágica Não de criatura Coloque um marcador de hora Em cada permanente que você controla Com o nome Relógio da Meia Noite Cada oponente perde um ponto de vida Você ganha um ponto de vida É aquela coisa do longo prazo Já que você está controlando o cara Você quer que o tempo passe né Você não quer acabar rápido o jogo Não é um monohead aqui tá ligado Muito pelo contrário É O que vamos Tem cara de bomba de deck isso aqui né Tá com cara bem de ruim né É Vamos lá Rona Devoted Sheldrath Custa 4 Ela é bem de mim mesmo Mãe Colô 1 azul e 2 pretas né Criatura Lendária Humano Mago Toda vez que você conjura uma mágica instantânea Ou um feitiço Cada oponente perde um ponto de vida Tá Você pode conjurar Rona Devoted Sheldrath De seu cemitério descartando 2 cards Além de pagar seus outros custos Que seriam 4 né Sendo que As pretas 1 azul e 1 incolor Ou seja Ela volta do cemitério Então Nesse deck especificamente O cemitério não é o fim Entendeu É Muito pelo contrário Ele Faz parte da estratégia da sinergia do deck Vamos lá pro custo 5 Para os pesadões É O Skaab Carregado de ralo Custo 5 Criatura Zumbi 4 barra 4 Tá Até aqui tudo ok Não digo Poderia ser um 5 5 na minha opinião Mas Engraçado que ele não Do lado direito ele tem dois braços Do lado esquerdo ele tem como se fosse uma bola né É uma criatura bem ameaçadora mas não tem ameaçar Quando ele entra no campo de batalha Cada jogador tritura dois cards Né Cada jogador Você e o teu adversário aqui no caso Aqui você pode colocar um card de máscara instantânea Feitiço ou batalha do seu cemitério no topo do seu kimono Nossa Isso aqui pode trazer por exemplo Esse invadir o multiverso aqui né Tudo bem Né No topo e depois fazendo E aqui a gente vai ter um comando de geeks É custo 5 Fentiço Que é um dos fentiços É uma remoção absurda De boa né Você escolhe dois Coloque dois marcadores mais umas um e até uma criatura Normalmente a gente não quer ganhar pela força Isso é mais a coisa do verde Mano green ramp Desce um bichão e bate Mas pode te ajudar em alguma coisa Já que as criaturas aqui É humano mago Humano mago Tem um zumbi Tem um mago ferexiano né A maioria é todo mago né Esse aqui também é um ferexiano mago né É um deck mais de mago mesmo Se não me engano em algum lugar eu vi um ladino aí Mas Não Humano batedor E as criaturas não são tão grandes Então Ajudaria sim Comando de geeks Coloque dois marcadores mais umas um e até uma criatura Ela ganha vínculo com a vida até o final do turno É bom porque normalmente azul com preto E vínculo com a vida é até uma contradição né Normalmente isso aí é do branco Então Destrua cada criatura com um poder igual ou inferior a dois Isso é bom para a galera que cria muita token né Devolva até dois cards de criaturas do seu cemitério para sua mão É não são Dependendo do card né Por exemplo esse card praticamente volta sozinho né Mas enfim Cada oponente sacrifica uma criatura com maior poder dentre as que ele controla Então se o cara tiver várias tokens Uma carta maior né Você pode destruir as tokens todas Serve como uma remoção global assim E aí Detsugo Ikairi Custo 5 É isso mesmo Custo 5 2 Azul, azul, preto Criatura lendária Ogro, demônio e dragão É bastante coisa que faz O ar 5 barra 4 Nossa bem interessante isso E aí o que acontece Quando entra no campo de batalha Compra 3 cards Depois coloca 2 cards Sua mão Ou com seu grimório em qualquer hora Quando ele morre Exile o card Do topo do seu grimório O oponente alvo Perde uma quantidade de pontos de vida Igual ao seu valor De mana Para um card mágica instantâneo De feitiço Você poderá Conjurá-lo Sem pagar seu custo de mana E aí Praticamente é a bomba do deck Inclusive Essa carta você quer usar em confluência com essa Porque vai dar 7 de dano E vai fazer isso aqui tudo né Eu já levei uma dessa E eu posso confessar com vocês Que doeu Invadir o multiverso Custo 7 feitiço Cada jogador tritura 10 cards Para cada jogador Um card de criatura Pelo menos walk no cemitério Daquele jogador Coloca aqueles cards No campo de batalha Sob seu controle Em seguida Cada criatura de vocês Se torna um foco Além de outros Então tá aí Invadir o multiverso Tem aí A porra de mana Eu nem vou mexer Então vou jogar com ele assim mesmo Bem raizão mesmo É Será que dá para bombar o deck Mas eu não vou fazer isso Vou jogar com ele assim Só que óbvio porque eu não vou na ranqueada é para testar uma estratégia nova, mecânica nova, deck novo e aí a gente bate a metinha do Arena do Diego preto e azul, azul tem barreira, custo 3 é talvez num horn, dependendo do que acontecer já acabou mas tudo bem muito bonito, lembra do Game of Thrones não deixa eu ver vai fazer o que aconteceu não, é possível borto isso é legal não tem jeito não não tem jeito não tem jeito não tem jeito não tem jeito que ele tem direito Ficou logo esse cara. A gente tem 1 barra 4. É mais ou menos o que se esperava. Devoaram 3x. A gente está enfrentando um Azorio Sold. Normalmente esse deck tem um Power Level incrível. Se ele descer uma trombeta aí, a gente vai pegar um Azorio Sold. É, acabei de falar. Basicamente não vai dar merda aqui. Tem que ter aqui de... Tem que ter aquela remoção global, cara. Acho que é a minha melhor chance. A engraçado que ele não está batendo com os Voar, não. Eu tive que descer alguém. Enfim. Eu tive que descer alguém. Fiz usar agora. Não sei porque ele não está batendo, sinceramente. A ver... Piquem ou não? Não sei porque ele não tem outras. É, eu tenho que vernos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Uma coisa que é minha mesmo, eu sinto uma dificuldade absurda de jogar com azul e preto Vou mudar, vou pegar uma coisa que para mim está mais tranquila Vou jogar de monoglu tempo, na ranqueada Fico longe da ranqueada no tempo Vamos confiar, eu coloco o número? Vamos controlar nenhuma risco Vamos queira a山 Fica diferente Cadê o negócio? A mão estava logo em cima dele. Não é porque você não sabe fazer alguma coisa, você não deve tentar. Vou tentar pilotar esse deck aqui. Vou jogar padrão. Vou jogar isso aqui. Azul com preto é uma mecânica que eu tenho dificuldade de enfrentar. Eu tenho sérias dificuldades de jogar com. É até esquisito, mas é verdade. Por mais que você jogue Magic, sempre vai ter aquela coisa que você faz melhor. Eu vou negar quando eu tenho uma preta. Se tivesse uma preta, de repente... Está mais bombado esse deck. Deve ter pego uma mista ou montado alguma coisa. Eu tenho que moligar por causa da curva de mana. Não dá para achar que isso aqui vai me levar a algum lugar porque não vai. Tudo bem, eu não sei jogar muito bem de azul e preto. Mas... Esse tipo de erro é primário demais. De repente aqui a gente já pode tentar desenrolar alguma coisa. A gente tem 3 na curva 1. A gente tem 3 na curva 1. E para mim, acho que esse Adormecido Evoluo é um dos melhores turno 1 que eu posso ter. Como veio 2. Acho que a gente está bem aqui. Um LED também que parece ser legal. Nossa, muito bonito. Um LED também que parece ser legal. Se o cara tiver de Golgar e Control aí não tem jeito. Não tem jeito. Ok, acho que ele vai fazer alguma coisa bem grande. Esses terrenos, eu tirei que sendo, são belos. Infelizmente para você, minha cabeça está no jogo. A gente tem duas remoções e a gente tem esse aqui. 1,2,3,4 e 6. Nem dá para fazer nada. Muito bom o Golgari dele inclusive. Agora dá. Tem 42, vai para 21. Nossa, não vai. Agora ficamos sem recurso. Uau, eles ficam muito mal. Aqui acabou. Acabou não. Acabou não. Acabou não vai. Acabou não vai. Acabou não vai. Acabou não. Acabou não. Acabou não. Acabou não. Acabou não vai. 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 Obrigado, eu vou pegar isso agora. Agora eu vou jogar de monoblo na ranqueada, não me pergunte, vou jogar sem ser ranqueado. Eu estou com uma tarde ranqueada, eu estou falando isso. Então vamos. Agora eu vou jogar de monoblo na ranqueada, eu vou jogar de monoblo na ranqueada. Para mim esse monoblo é o melhor custo benefício do Magic atualmente. Nossa, você viu o drible que eu dei no cara agora? Bem monoblo. Significa que o Magic não precisa ser complicado. Pode ser sim. Eu vou jogar de monoblo, já fica em um lance. Então sim, vamos lá. Vamos jogar de monoblo nos botando aqui? É muito fácil de lutar esse deck. Eu gosto disso, não que eu fuja de complexidade, que eu não tenho a capacidade intelectual, mas um deck bem montado, com uma estratégia clara bem definida, é muito igual ao jogador de monohedge que a galera fala, você pode jogar de monohedge a vida inteira. Eu fiz muito essa jogadinha de azores. Sempre pega. Eu fui com muita sede ao pote também, mas tudo bem. Lembre-se seu treinamento. Não pode sair, fica viva. Eu acho que é isso, então. Eu acho que a gente está destruindo. Bom jogo. Acho que a última cartada dele era essa. Então é aquilo que eu falei né, comecei perdendo. Eu não vejo derrota como fracasso, eu vejo como aprendizado. Então, diferente de vários outros youtubers que tem por aí, eu não me importo. Eu jogo o jogo, cara. Jogo o jogo. Quando você perde, agora você ganha e está tudo certo. Mas, vocês concordam comigo que o terceiro deck foi muito melhor? Cara, não tem jeito. Esse jogo ele demanda tempo, não é só fazer tudo rápido, não é só velocidade. Velocidade conta, é um dos fatores, mas a inteligência é o fator maior, principal. Esse aqui é a... Nossa, esse monoblue então, pelo amor de Deus. Vou até mostrar aqui, acho que esse vale a pena. Já que eu não sei jogar de azul e preto né, eu me sinto desconfortável. Ou ainda não peguei um deck que eu conseguisse encaixar uma... jogar mesmo né. Mas... Pedro, se você tem pouco recurso no arena, quer pegar o mítico aí, esse deck aqui é nível mítico, vai por mim. Ele tem tudo o que você precisa, ele é barato. Se não me engano, acho que o mais caro é o gene arrogante, que vai custar 4 raras para você. E é só cara, ele é muito bem montado, ele é leve, ele é fácil. A única coisa que você tem que ter é paciência, que você vai fisicar o cara, descer suas criaturas e vencer o jogo né. Monoblue, muito fácil entendeu. Não corre por exemplo, não os 5 colors por exemplo. Você pode realmente chegar longe com esse deck. É esse tipo de deck que eu vou querer. Os outros mesmo eu vou até... É um deck competitivo cara. Você vai ter uma defesa tão tenaz. E dificilmente alguém vai conseguir transpassá-la, tá ligado. Aquele azul com preto lá, o outro eu vou até... Deixar para lá né. Ele não... Não é verdade, não é o deck, porque alguém pode pegar esse deck e jogar muito com ele. E ele também nem estava tão pronto assim né. Então é mais uma coisa minha mesmo. Dimir né, que é o azul com preto. É uma guilda que eu não consigo desenrolar bem. Nem jogando com ele, nem jogando contra ele. Eu também tenho muita dificuldade né. Não sei se porque é tipo assim, eu sempre joguei de Monored, depois fui para Rakdos. Já joguei Monoblack. Monogreen, eu me divirto muito com as criaturas grandes. Selezen tokens, uma coisa desse tipo também é minha. Azorius eu gostei também. Monoblack, piloto fácil. Enfim né, acho que todo mundo... Gru também. Tive um momento que eu joguei de Gru, desce os bichão e mete a porrada. Então assim, existem fases e fases. Conseguimos bater a meta né. E até o próximo vídeo galera. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.